Olá pessoal, um vídeo bem rápido. Então o Rodrigo Janot ia cancelar o CPF do Gilmar Mendes. Ainda bem que ele não fez isso, embora o Gilmar Mendes seja essa figura odienta, asquerosa, obtusa. Qualquer adjetivo negativo a pessoa do Gilmar Mendes, a gente pode falar. Mas aqui ninguém defende que um ato extrema seja comentado. Porém, no entanto, o Gilmar Mendes, já amarelo de medo, pálido e não sei o que mais, já mandou busca e apreensão para tentar tirar a porte do Janot que ele tem e fazer busca e apreensão. Mandou o Alexandre de Moraes já no encalço dele, o Rodrigo Janot não pode se aproximar e tudo mais. Todo aquele circo para o STF mostrar quem manda são eles. Já que pelo Código Penal, o Will Haber me tirou essa dúvida e parece que até o próprio Fábio Haber falou Não configura crime você ter a intenção de fazer algo e falar posteriormente. Seria já crime se ele mostrasse a arma, por exemplo, sacasse a arma e alguém observasse, tivesse a testemunha ocular, aí ele seria processado, né? Porém, no entanto, ele não é processado nesse momento. Não deveria. Porém, o STF já é acuado, porque o que ocorre já denota-se o quê? Que tem pessoas que teriam essa coragem, teriam essa possibilidade de cometer um ato contra os membros do STF. Se uma pessoa que aparenta ter um equilíbrio, como o Rodrigo Janot tem, aparentemente aparenta ter, faria esse ato porque realmente mexer com família é um negócio complicado. É complicado. Mexeu com a filha do cara, o cara já ficou louco, já ia cancelar o CPF do Gilmar Mendes e ia cancelar o dele próprio. Só que, graças a Deus, ele não fez isso, porque isso poderia, naquele momento, colocar todas as instituições brasileiras abaixo. Isso traria uma consequência muito pior para o Brasil, para nós brasileiros. Então, não é assim que as coisas se resolvem. Embora nós, brasileiros, tenhamos essa vontade, esse ódio, essa vontade de fazer as coisas do modo mais extremo. Mas não é assim que se resolve as coisas. Embora eu acho que essa entrevista do Rodrigo Janot, expondo esse fato, que é um fato extremo, demonstra ao STF, principalmente, que ele não está blindado, que ele não tem essa proteção. Então, quem protegeu Gilmar Mendes foi Deus, que o próprio não conseguiu fazer o ato, graças a Deus. Porque aqui ninguém defende que é assim que se resolve as coisas. Embora a gente sabe que Gilmar Mendes tem muito o que se explicar para Deus, as suas ações, a sua suspeição. E também, claro, que cada um sabe o que faz. Mas, embora as ações do Gilmar Mendes, contra a Lava Jato, contra as instituições, a gente sabe que o Gilmar Mendes é um cara complicado, né? Mas, quando ele passar dessa para melhor, ele se resolva com Deus, que vai julgar os atos dele. Embora eu acredite que o Gilmar Mendes deva ser responsabilizado pelos seus atos em vida. Porque parece que no Brasil, o Brasil é um verdadeiro símbolo. As coisas não se resolvem. Embora eu acho que não se resolvam as coisas com estado de sessão. Embora que seja um ato extremo, que não aconteceu, seja uma... O que demonstra que as pessoas estão cansadas? E eu fico por aqui, galera.